Em governo do Valadares, para reprimir as ações de pessoas em atitudes suspeitas no mercado municipal, na região central da cidade, policiais militares efetuaram prisões e apreenderam um adolescente de 15 anos. Os adultos estariam usando o jovem, olha, como uma espécie de gerente, é isso que fala? A polícia falou isso? A polícia falou que é como se fosse um gerente de tráfico de doenças. Tem isso? É discreto. Segundo a polícia, um grupo altamente organizado. Então vamos ver, a reportagem está aqui, pode balançar. Para os frequentadores, o mercado municipal é um local agradável e de encontro diário de lojistas de segmentos diferentes. Mas segundo a polícia militar, algumas pessoas em atitudes suspeitas resolveram se infiltrar e aproveitar de alguns ambientes. O grupo era formado por cinco integrantes, dois homens, duas mulheres e um adolescente. Todos foram parar na delegacia de polícia civil durante uma operação da PM. Foi repassada as características dos indivíduos. As equipes incursionaram pelo mercado, fizeram um cerco e conseguiram abordar os indivíduos próximos aos bares ali do mercado municipal. Durante as buscas foram encontradas 25 buchas de substância análoga à maconha, mais dois tabletes da mesma substância. Foi encontrada uma pedra maior de substância análoga à crack, mais duas pedras menores. Uma grande quantidade de dinheiro, mais de R$ 3.600, materiais comumente utilizados para acondicionar os entorpecentes. Aí está todo o material que o oficial citou, quantia em dinheiro que soma mais de R$ 3.300 e até de dólares. Além de muita maconha, crack, duas máquinas de cartão de crédito, balanças e material para embalar os entorpecentes. Os suspeitos ficavam em um bar, aqui dentro do mercado municipal. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem apreendido era como se fosse o encarregado de conseguir os clientes para as drogas. Em seguida, o comprador era direcionado a um dos homens adultos, que revezavam entre eles para receber e efetuar a venda. Tudo isso para não chamar a atenção. O próximo passo era entregar o valor arrecadado a uma das mulheres, que guardava a quantia na bolsa. Quando a polícia chegou, um dos suspeitos tentou engolir os entorpecentes, mas como a quantidade era alta, não teve jeito. Questionado pela polícia, o adolescente, de 15 anos, admitiu que na casa em que ele mora com uma irmã, que é uma das mulheres presas, havia mais drogas. Foi na residência onde os militares apreenderam a maior parte do dinheiro. As drogas prontas para comercialização e outros materiais com procedência duvidosa. O adolescente disse para as autoridades policiais que a irmã dele o pediu que a ajudasse a levantar um dinheiro por meio do tráfico. O jovem disse também que ela está endividada e vem sendo ameaçada de morte. Ele confessou que as drogas pertencem à suspeita e ele atuava na venda. Perguntado pelos policiais sobre onde a irmã dele consegue os materiais, o adolescente disse que ela faz um PIX e um mototaxista faz a entrega, sem dar mais detalhes de onde os produtos saíam. Todos os quatro maiores envolvidos nesta ocorrência têm histórico criminal. Um dos indivíduos aí tem cerca de 20 dias, saiu do sistema prisional. O indivíduo já tem diversas passagens por tráfico de drogas, atua na região do bairro de Lourdes e na região central. E ele está gozando de benefício judicial. É, e se enrasca todo, né? É. Vai só complicando a vida, né? A vida enquanto está obedecendo o cumprimento de pena, mas quando está fora, continua transgredindo, fazer o quê? Vai, vai, vai.